MÚSICA Vem a morda quando ele puxar Cuidado com a tela também, tá? Porque ele pode estar pintando Lembra daquilo Lembra daquilo Pode segurar Pode segurar nele, ele não e você É só você Aí Eeehh Aeeeee Vai passar, vai passar, vai polícia, vai passar, vai polícia, vai passar. O que é isso? Eu te falei que você ia passar, eu te falei que você ia passar, eu te falei, você vai passar, fica por cima, fica por cima. Não cai, domina a mão, domina a manga dele. Isso, tá tranquilo. Ele vai tentar xixicar todos. Não, não deixa ele dar a mão, não deixa ele entregar a mão. Segura no pé então, segura no pé, segura na calça. Vai passar, vai querer ir com a mão pra fazer. Atenção nas vozes, tá? Tranquilo, tá no jogo. Ele só tem uma vantagem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Atenção no triângulo também. Atenção no triângulo também. Tá tranquilo. Ele tá cansado, Ruti. Ele tá cansado. Ruti. Ele tá cansado, Ruti. Ele tá cansado. Ele tá cansado, irmão. Passa a guarda do dia agora, irmão. Tem que segurar ele. Nessa hora que você não vai pegar o pé. Onde é que vai pegar ele? Segura. Não vai pegar aqui. Segura duas pegadas. Duas pegadas... Aê! Perfeito, Ruth! Perfeito! Aá! Ele o pé, 18. Pdad Boys straight a busca! E aá. Pode raspar, Ruth. Pode raspar! A치! Já passou de novo! Aí abaça ele agora e colhe ele, abaça e colhe ele Bem justa, né irmão? Aê, ajusta! Não vai passar, não vai passar, você vai rastar ele Você vai rastar ele Não é pra desistir, não acabou, você vai recuar e vai pegar ele Não é pra desistir, não desiste Ele vai querer te amarrar aí, Hudson, não desiste, ele vai ficar amarrando Mais pegada, pegada, pegada Hudson Bate! 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 Desistir, 5-0 pra ti Ele vai fichar, você vai passar Ele vai fichar, você vai passar Vamos lá, Hudson Quando ela me desiste, você vai botar ele pra trás Bate! 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 Faz a pegada no timono dele, faz a pegada no timono dele. Faz a pegada no timono dele, faz a pegada no timono dele. Faz a pegada no timono dele. Faz a pegada no timono dele, faz a pegada no timono dele. Aplausos 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 Obrigado.